Falando de arquitetura e decoração, diretamente de Rio Claro, da Ambientar e Pisos e Revestimentos, eu converso agora com a arquiteta Andréa Nórcia. Andréa, muito obrigada pela entrevista. Vamos falar de arquitetura e decoração. Foi um prazer, obrigada pelo convite. Você sabe que eu sempre comento aqui no programa, nada como a gente contratar o profissional, nada como o profissional certo, para aquela tarefa. E o profissional de arquitetura é muito interessante, porque às vezes a gente não tem uma noção mínima do que fazer. Isso, eu acho que é muito importante você ter um profissional especializado. A gente costuma ir num dentista, costuma ir num psicólogo, então por que não contratar um arquiteto que é especializado? Ele foi formado para isso. E às vezes quem está assistindo vai concordar comigo, a gente pensa, vou contratar um arquiteto, mas vai ficar muito mais caro. Não, isso realmente não é verdade, mas é um pensamento que as pessoas têm. Mas o que o arquiteto faz? Ele auxilia o cliente. Então ele conhece hoje as tendências, o que tem no mercado, o que é bom, nem sempre o que é mais caro. Você não precisa colocar tudo que é caro para ficar bonito. Tem coisas assim também revestimentos, acabamentos, que você não precisa gastar muito, mas você faz um detalhe e vai dar um resultado muito bom. Agora, um grande sucesso tem sido a Ambientari Pisos e Revestimentos, que é uma boutique de pisos, com marcas já de renome, peças lindas. Eu queria que você falasse da importância desse tipo de loja na Ambientari na hora da escolha do revestimento. A Ambientari oferece uma loja, um espaço que eu diria muito confortável. Então ela trabalha com vários produtos onde eu posso trazer o meu cliente, mostrar para o cliente, fazer também os desenhos, tem perspectiva. O vendedor tem esse diferencial também. Então a gente consegue montar um ambiente para ele, para o cliente e depois um orçamento. Então antes dele ter um orçamento em mão, ele vai ter todo um trabalho orientado. Vai visualizar, vai ver como vai ficar, né? Ele pega a peça na mão, ele vê, ele sente. Então é diferente. E você sabe que a Andréia estava mostrando um trabalho dela com um piso, que eu falei, nossa, é possível isso? Que é este super piso, que é o slim, que de slim não tem nada, né? Ele é maxi piso mesmo, né? Então, este piso eu estou usando para um cliente, que a casa dele é muito grande. Então a gente está colocando um piso muito bom, porém de um valor menor. E na entrada da casa, a gente está colocando esse piso que vai ser o diferencial. Mas aí você conseguiria aplicar este piso num ambiente menor, num espaço menor? Sim, num espaço menor, realmente, para ele ser o destaque. Então ele acaba sendo assim, como se fosse uma decoração mesmo. Então eu estou decorando o piso com um produto mais sofisticado, porém, por exemplo, não é uma área grande. Então isso não vai encarecer a obra no final. E você vê, e a minha ideia, né? Olha, eu jamais aplicaria este piso num ambiente menor. Aí você vê a visão do profissional como muda, né? Muda, muda. E a gente tem muitas ideias, assim, que o cliente realmente ele se surpreende. Passando para você o telefone da Andréa. Andréa Norcia, arquiteta, aí na sua tela. Você é de Rio Claro mesmo, né, Andréa? É, eu estou há cinco anos em Rio Claro, estou com o meu escritório e vim de São Paulo. Ah, tá. Mas Andréa atende toda a região como ambiental e não faz sucesso só em Rio Claro, em Araras, faz sucesso em Campinas, em Piracicaba, em Limeira, porque a gente, assim, se sente em casa mesmo aqui. Eu tenho certeza que você, que está assistindo a Mulher Total, quando conhecer, quando entrar no ambiental e vai lembrar disso. A gente se sente em casa aqui. Mais uma vez, Andréa, obrigada pela entrevista. Muito obrigada, foi um prazer. Até uma próxima. Anotando o endereço do ambiental de Rio Claro. Fica na Rua 14. É uma das ruas principais aqui, a mesma Rua do Enxuto. Rua 14, nós estamos passando aí no seu vídeo. Se quiser, pode ligar, o pessoal vai até você, tira as medidas, você pode mandar planta, bate um papo, você vai ver. Você vai se sentir em casa aqui, com certeza.